Cerca de 70% dos casos de meningito ocorre antes de 5 anos de idade. A doença mata mais de 65 mil pessoas por ano em todo o mundo. Em cada 5 sobreviventes fica com sequelas, onde se incluem lesões cerebrais, amputações e insuficiência renal. Ciseltina e Edzi fazem parte das crianças com deficiência causada com meningite. Edzi nasceu assim. Ele ficou com convulsões em 2012. Quando fomos no hospital central, ele ficou de baixa. Ali a criança ficou com várias doenças. Ficou com doença de não ouvir e ficou sem falar. E ficou com doença da visão também, que é até agora. E agora está a recuperar, graças a Deus, pouco a pouco. Porque ele consegue ver mais longe. A Ciseltina era uma criança normal. Falava, enxergava, andava, fazia tudo. Fazia tudo, mas de noite para o dia ela mudou. Teve meningite. Depois de sair meningite, ela já não anda, não fala, não enxerga, não faz nada. Mas ela falava, fazia tudo. Era uma criança normal. Cristina Tomás, Romilda, Marcos, mãe de Sazaltina e Edzi, respectivamente, contam como a vida de seus filhos teve de mudar. Ela tem que comer coisas leves, porque senão pode se engasgar. Uma vez que ela já não fala, não vai sentir se está a sentir dores ou não, tem que ter cuidado com ela. Lhe dou coisas leves mesmo. Tem medicamento dele, que tem durante todos os dias. Esse medicamento, se tiver no hospital central, é dado no hospital central. Se não tiver, é comprar nos hospitais fora, nas farmácias fora. Mas xarope é que é caro também, porque aquele frasco pequeno custa 600 medicais fora. Aquele grande é que é 1.200. E às vezes, quando eu não tiver esse dinheiro para comprar, a criança fica sem medicais. Segundo Cláudia Domingos, médica generalista, cerca de 10% dos casos de meningite causam surdez e cegueira. A meningite é uma inflamação das meningites. As meningites são as capas internas do nosso cérebro. Então, se a afeção destas meningites, destas capas, o comprometimento está a nível de todo o cérebro. O cérebro é o motor de todas as atividades do nosso corpo. Então, só que o cérebro está dividido em partes. Cada parte tem a sua função. Imaginemos que a parte do cérebro responsável pela audição, ou pela visão, ou pela fala, seja afetada, esteja comprometida por causa desta meningite. A consequência que nós vamos ter será exatamente esta cegueira ou esta surdez. É comum, sim, vamos dizer, falamos de 9, 10% dos casos, nós termos surdez por consequência de uma meningite. O tratamento da meningite depende das lesões que cada paciente apresentar. Por isso, é necessário fazer uma avaliação da doença. Nós tratamos a meningite. Vai-se avaliando as sequelas desta meningite. O seguimento desta surdez pós-menigite é feito na consulta doutorino, para ver o grau desta surdez, para ver se ela é reversível. E, na maior parte das vezes, é reversível se o tratamento for feito imediatamente, se tiver este seguimento. Algumas vezes, ignora-se esta parte. Trata-se a criança, imagina-se a criança já está bem, a fase aguda já passou, mas esquece de avaliar esta audição. Se a avaliação da audição não for feita, corre-se o risco desta criança crescer com uma complicação. Da surdez, desta complicação ser para toda a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho